Música Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Bom dia Bom dia Bom dia todo especial para você Que nesta manhã está aqui na casa da Mãe de Deus Que é a sua casa, a casa da Mãe Aparecida E um bom dia para você que está rezando conosco Através dos meios de comunicação Aparecida ao vivo Mais uma vez nós pedimos licença para entrar aí na sua casa Para que juntos possamos formar a grande família de Deus Neste momento aqui em Aparecida Estamos nesse tempo especial do Advento Em que a proposta de Deus nos convida para vivermos com muita intensidade Esse tempo de espera, esse tempo de conversão, esse tempo de expectativa Porque o Senhor Jesus está para chegar Nós vamos celebrar essa Eucaristia Nas seguintes intenções Aniversário de ordenação sacerdotal do Padre Flávio de Oliveira e Souza Aniversário natalício, completando mais um ano de vida hoje O Papa Francisco Então nós vamos rezar, pedir muito pelo Papa Ele que está entregando toda a sua vida para que haja paz E para que o amor de Deus possa ser pleno no coração de todos Então vamos rezar para o Papa que está completando mais um ano de vida hoje Aniversário de casamento de Francisco Pereira Batista e Francisca Severo Batista Também completando mais um ano da Vem Sacramento do Matrimônio Silvia Adriano de Mine Rodrigues e Claudemir Latorre Rodrigues Então que Deus os abençoe Acolhemos as Romarias Que foram registradas aqui na nossa Secretaria Do Estado de São Paulo A Romaria da Cidade de São Paulo De Jaú Votorantim Pontalina Bom Jesus dos Perdões Barrinha Paraibuna e Colômbia Lá do Estado de Minas Gerais Romaria de Santo Antônio da Grama De Lavras De Virgínia De Caratinga Barbacena Guaranésia Muzambinho E Pompéu Lá do Estado do Paraná Nós recebemos a Romaria De Colorado De Cambira Também de Terra Boa Rolândia E Maringá Rezamos também de uma maneira muito especial Pelo Descanso Eterno De Maria de Lourdes Camargo e Souza Ela que é mãe do Padre Camilo Júnior Que trabalha aqui no Santuário e na TV Aparecida E também pela Alma e Descanso de Maria Aparecida Arruda Um ano de falecimento Pela Saúde e Proteção da Família Arruda e Alves E é uma intenção muito especial É a sua intenção De você que está aqui no Santuário E a intenção de você também que está rezando conosco Aí na sua casa Formamos a grande família do povo de Deus Tempo do Advento É o tempo que nós cristãos temos Para uma preparação Para o Santo Natal Olhe bem Preparação para o Santo Natal E hoje nós vamos ver que a proposta de Deus vai falar Que a genealogia de Jesus Que nos apresenta o Evangelho deste dia Ela tem uma mensagem muito bonita E fundamental Que precisamos acolher e entender Deus realiza a história da salvação No meio de nossa história Da nossa história humana É esse Deus Que se faz presença como amor E transformação na nossa vida Vamos ficar agora todos de pé E na alegria de celebrar Nós vamos acolher O presidente da nossa Eucaristia Os ministros do altar Cantando Número 1 do nosso folheto Senhor vem salvar teu povo Das trevas da escravidão Só tu és nossa esperança És nossa libertação Vem Senhor Toda a igreja cantando Vem nos salvar Toda a igreja Com teu povo Vem caminhar Vem Senhor Vem nos salvar Com teu povo Vem caminhar Todo santuário Vem nos salvo Vem nos salvar Vem nos salvar Vem nos salvar Vem caminhar Tu marchas a nossa frente És força, caminho e luz Vem logo salvar teu povo Não tarde, Senhor Jesus Vem, Senhor Vem nos salvar Com teu povo Vem caminhar Vem, Senhor Vem nos salvar Com teu povo Vem caminhar Vem, Senhor Vem, Senhor Vem nos salvar Com teu povo Vem caminhar Erga a voz Vem, Senhor Vem, Senhor Vem nos salvar Com teu povo Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Essa função Tão importante Em suas comunidades Que vão nos ajudar Na hora da Santa comunhão Nós queremos Nós queremos também Conhecer O diácono Que vai Concelebrar conosco Poderia se apresentar Pode pegar o microfone Aí do lado Isso Diácono 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 Marinaldo Da Arquidiocese De Belém Do Pará E também agora Estou servindo Santo André A Diocese E preside a nossa Eucaristia Missionário Redentorista O Padre Vinícius Ponciano Trabalha na pastoral Aqui desse santuário Então nós vamos Nos acolher a todos Com uma grande Salva de palmas Os ritos iniciais Alegrem-se os céus E exulte a terra Porque o Senhor Nosso Deus virá E terá compaixão Dos pequeninos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém A graça De nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão Do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Meus irmãos e irmãs Presentes No santuário De Nossa Senhora Aparecida Nesta manhã de sábado E todos vocês Devotos de Maria Que rezam conosco A missa Pelo aplicativo Aparecida Aproximemos-nos Do Deus bondoso Misericordioso Com o coração Sincero E cantando Vamos pedir a ele Perdão Para os nossos pecados Para celebrarmos Bem A missa No dia de hoje Eu confesso A Deus E a vós Irmãos Tantas vezes Pequei E não fui Fiel Pensamentos E palavras Atitudes E omissões Por minha culpa Tão grande culpa Todos Senhor Pedate Cristo Piedade Tem Pedade Ó Senhor Todo é igreja agora Senhor Pedate Cristo Piedade Tem Pedade Ó Senhor Peço A Virgem Maria Nossa Mãe E a vós Meus Irmãos Rogueis Por mim A Deus Pai Que nos Perdoa E nos Sustenta Em sua Mão Por seu Amor Tão Grande Amor Senhor Pedate Cristo Piedade Tem Pedade Ó Senhor Senhor Pedate Cristo Piedade Tem Pedade Ó Senhor Deus Pai bondoso Rico em misericórdia Tenha compaixão De nós Perdoe os nossos Pecados E nos conduza A vida eterna Amém Oremos Além das intenções Que já foram colocadas No início da missa Quero rezar no dia de hoje Pela recuperação Da saúde De Maria Lúcia Ó Deus Criador e Redentor Do gênero humano Quisestes que o vosso verbo Se encarnasse No seio da virgem Seja favorável A nossa súplica Para que o vosso Filho Unigênito Tendo recebido Nossa Humanidade Nos faça Participar Da sua vida Divina Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Sentados Liturgia Da palavra Deus Falando Uma maneira Muito especial Nesse tempo Do advento Para cada um De nós Você que está Aqui na casa Da mãe de Deus Abrindo o seu coração Você que está em casa Também abrindo o seu coração Para que com alegria Possamos receber A palavra De Deus Leitura do livro Do Gênesis Naqueles dias Jacó chamou Seus filhos E disse Juntai-vos Eu ouvi Filhos de Jacó Ouvi Israel Vosso Pai Judá Teus irmãos Te louvarão Pesará Tua mão Sobre a nuca De teus inimigos Se prostrarão Diante de ti Os olhos De teu Pai Judá Filhote de leão Subiste Meu filho Da pilhagem Ele se agacha E se deita Como um leão E como uma leoa Quem o despertará O cetro Não será tirado De Judá Nem o bastão De comando Dentre seus pés Até que venha Aquele A quem pertencem E a quem Obedecerão Os povos Palavra Do Senhor Graças a Deus Nos seus dias A justiça Florirá E paz em abundância Para sempre Nos seus dias A justiça Florirá E paz em abundância Para sempre Para sempre Dai ao Rei Vossos poderes Senhor Deus Vossa justiça Ao descendente Da realeza Com justiça Com justiça Ele governe O vosso povo Com equidade Ele julgue Os vossos pobres Nos seus dias A justiça A justiça Florirá E paz em abundância Para sempre Das montanhas Venha a paz Para todo o povo E desça das colinas A justiça Este Rei Defenderá Defenderá Os que são pobres Os filhos Dos humildes Salvará Nos seus dias A justiça Florirá E paz em abundância Para sempre Nos seus dias A justiça Florirá E grande paz Até que a lua Perca o brilho De mar a mar Estenderá O seu domínio E desde o rio Até os confins De toda a terra Nos seus dias A justiça Florirá E paz em abundância Para sempre Seja bendito O seu nome Para sempre E que dure Como o sol Sua memória Todos os povos Serão nele Abençoados Todas as gentes Cantarão O seu louvor Nos seus dias A justiça Florirá E paz em abundância Para sempre Todos de pé Para a aclamação Ao Santo Evangelho A Boa Nova Para nós Hoje Acelando Aleluia 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 Ó sabedoria do Altíssimo, que tudo determina com doçura E vigor, ó vem nos ensinar o caminho da prudência Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a Vó Senhor Livro da origem de Jesus Cristo Filho de Davi, Filho de Abraão Abraão gerou Isaac Isaac gerou Jacó Jacó gerou Judá e seus irmãos Judá gerou Fares e Sara Cuja mãe era Tamar Fares gerou Esron Esron gerou Aram Aram gerou Amimadabe Amimadabe gerou Nazon Nazon gerou Salmão Salmão gerou Bós Cuja mãe era Raabe Bós gerou Obede Cuja mãe era Rute Obede gerou Gessé 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 gerou o rei Davi Davi gerou Salomão Daquela que tinha sido a mulher de Urias Salomão gerou Roboão Roboão gerou Abias Abias gerou Asa Asa gerou Josafá Josafá gerou Jorão Jorão gerou Osias Osias gerou Jotão Jotão gerou Acais Acais gerou Ezequias Ezequias gerou Manassés Manassés gerou Amon Amon gerou Josias Josias gerou Secnias E seus irmãos No tempo do exílio na Babilônia Depois do exílio na Babilônia Jeconias gerou Salatiel Salatiel gerou Zorobabel Zorobabel gerou Abiúdi Abiúdi gerou Eliakim Eliakim gerou Azou Azou gerou Sadoque Sadoque gerou Akin Akem gerou Eliúdi Eliúdi gerou Eleazar Eleazar gerou Matã Matã gerou Jacó 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 gerou José O esposo de Maria Da qual nasceu Jesus Que é chamado o Cristo Assim, as gerações Desde Abraão até Davi São 14 De Davi até o exílio na Babilônia 14 E do exílio na Babilônia Até Cristo 14 Palavra da salvação Glória a vós Senhor Recebendo a palavra da salvação Com uma salva de palmas Palavra que liberta E que traz vida nova para nós Sentados Meus queridos irmãos e irmãs presentes Aqui nesta basílica Nesta manhã Deste sétimo dia da semana Neste tempo do advento Sejam todos bem-vindos A esta nossa celebração eucarística Com a mesma alegria Eu quero acolher você Que reza conosco Pelo aplicativo Aparecida É sempre muito bom Estarmos reunidos Como estamos neste momento Neste santuário Como irmãos e irmãs Na companhia de Jesus E da Santíssima Virgem Maria E neste momento Neste tempo do advento O Senhor na sua infinita bondade Na sua infinita misericórdia Nos alimenta com a sua palavra Que esta palavra de Deus Que nós ouvimos aqui No santuário de Nossa Senhora Aparecida A Padroeira do Brasil Possa me fortificar Possa te fortificar Possa contribuir com a minha conversão E também a sua conversão Para que possamos assim Celebrar com alegria e fé O Natal que se aproxima Dito isso Quero trazer alguns pontos Contidos na palavra de Deus E nós não só é claro Devemos observá-los Mas nós devemos prontamente Aplicá-los em nossa vida cotidiana A primeira leitura O que temos? Uma história Um acontecimento O povo de Israel Em um determinado lugar do passado Foi uma grande nação E por que foi o povo de Israel Uma grande nação? Porque o Senhor Caminhava com cada um deles À frente Mas com o passar do tempo Parte deste grande povo De Israel Quebrou a aliança com Deus Se corromperam Se corromperam Desistiram de Deus Foi viver Segundo os costumes Pagãos Das nações estrangeiras E esse povo De grande Passou então A ser um povo Pequeno Passou a ser um povo Digamos assim Perseguido Mas uma parte Pequena Pequena deste povo Os mais pobres Os mais humildes Os mais simples Os mais tementes A Deus Disseram assim Eu não vou Abandonar a Deus Eu não vou Quebrar a aliança Que os meus pais Fizeram com Deus E perseveraram Em Deus Mesmo diante Mesmo diante Da dificuldade Mesmo diante Da perseguição Mesmo diante Das tribulações Mesmo diante Dos debotes E das incompreensões Pequenos Mas juntos De Deus E Deus Reconheceu A fé Daqueles homens E mulheres E veio ao encontro Deles E começou então A morte Valos O que é que Deus Fala Para o pequeno Povo de Israel Vocês não são Fracos Como vocês Pensam que são Vocês não são Coitadinhos Como vocês Pensam que são E isto Quem está Dizendo São as outras Nações Para que vocês Se sintam Tão pequeno E desistam De mim Eu vos digo Vocês são Como leões Vocês são Como leoas Vindos Da caçada Quem é que se Mete a besta Com este povo Com o meu povo É mais É mais feroz Que um leão É mais Feroz Que uma leoa É o jeito Que Deus Encontrou Meus irmãos Irmãs Para motivar O seu povo E hoje E hoje Deus está dizendo Para você Que está aqui No santuário De Nossa Senhora Não te Sobestime Você tem Muita força Você tem Muita coragem Você é bravo Como um leão Você é brava Como uma leoa Você é capaz De fazer Muitas coisas Façam Porque se você Me pertence E eu te pertenço Ninguém Absolutamente Ninguém Vai te humilhar Vai te desconsiderar E fiquem vocês Sabendo Porque vocês Pertencem a mim Muitos vão Dobrar-se Diante de vocês Olha que palavra De Deus Bonita Que nos Conforta Porque as vezes Nós nos sentimos Tão pequenos As vezes Nós nos sentimos Tão incapazes O homem E uma mulher Que tem Deus No coração Pode tudo O homem E uma mulher Que se alimenta Da palavra De Deus Pode tudo O homem E uma mulher Que se alimenta Da Eucaristia Corpo e sangue De Cristo Pode tudo O homem E uma mulher Que cultiva No seu coração Uma devoção Mariana Pode tudo Junto de Deus Nós somos Grandes Junto de Deus Nós somos Fortes Mas longe De Deus Longe Da comunidade Longe Da palavra De Deus Longe Da Eucaristia Nós somos Um povo Pequeno Nós somos Uma mulher E um homem Pequeno Semelhante A uma palha Seca Empurrada Pelo vento Coragem Meus irmãos Irmãs Tenham fé Meus irmãos Irmãs Não esmoreçam Meus irmãos Irmãs Permaneçam Firmes Permaneçam De pé Porque o Senhor É bondoso O Senhor É misericordioso O Senhor Está No meio De nós O Evangelho Que nós Ouvimos Fala da Genealogia De Jesus Mas vamos Entender Umas coisas Mais fáceis Jesus É tão Pequeno Humanamente Falando Preste atenção Humanamente Falando Jesus É tão Pequeno Como o Seu povo De Israel No passado Quando rompeu Com Deus Quem é a Mãe de Jesus É Maria E de onde É Maria De Nazaré E a palavra De Deus Diz que Da cidade De Nazaré Não tem Ninguém Que presta Quem é o Pai adotivo De José De Jesus José O pobre Carpinteiro E onde Nasceu Jesus Meus irmãos Irmãs Em Belém De Judá Onde Numa Mangedoura Cercado Por animais Os parentes De Jesus Por parte De sua mãe E por parte De José Seu pai Adotivo Eram homens E mulheres Empobrecidos Mais cheios De Deus Mais cheios E então Eles começaram A investigar E foram olhando 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 E chegaram Aonde? No rei Davi O grande rei E descobriram Que Jesus Lá no seu passado Tem dinastia davídica Para que dizer Que Jesus É pequeno Jesus É simples Mas ele É o filho De Deus E enquanto Tal Ele tem O poder Jesus O filho De Maria O filho Adotivo De José Tem o poder De redimir Os meus E os seus Pecados Jesus É meu É seu É nosso Redentor Junto de Jesus É copiosa A redenção Por isso Que nós Não podemos Nos afastarmos Da pessoa De Jesus É junto De Jesus Que nós Seremos Fortes É junto De Jesus Que nós Vamos conseguir A força Necessária Para nos Perdoar Para perdoar A nossos Irmãos Irmãs É junto De Jesus Que nós Vamos conseguir Viver uma Vida Fora de nós Para vivê-la Também Junto De nossos Irmãos Irmãos Mais necessitados A realeza De Jesus A divindade De Jesus O faz Ser Exatamente Aquele Que serve E não Aquele Que nasceu Para ser Servido Jesus É rei É todo Poderoso Para amar Jesus É rei É todo Poderoso Para perdoar Jesus É rei É todo Poderoso Para viver Uma vida Obrativa E nós Que somos Cristãos Estamos Atrás Do poder E a honra E a glória Deste mundo Muitos De nós Ao contrário De Jesus Ao invés De servir Quer ser Servido Muitos De nós Ao contrário De Jesus Ao invés De nos Colocarmos Em último Lugar E estamos Sempre Buscando O primeiro Lugar Porque nós Queremos Ser aplaudidos Nós queremos Ser elogiados Nós queremos Ser agradecidos No bem Que fazemos E não nos Comportamos Assim Como Jesus Ele sendo Rei Serviu Como é que eu Estou vivendo A minha vida Cristã Ele sendo Rei Perdoou Como é que eu Estou praticando O perdão No cotidiano Da minha vida Ele sendo Rei Colocou-se Na condição De escravo Lavando o pé De seus discípulos Como é que eu Me comporto Diante de meus Irmãos e irmãs Seremos Seremos Grandes homens Grandes mulheres Se imitarmos Jesus No amor Na caridade E na fraternidade Nós que cultivamos Uma devoção Mariana Temos que Transformar A ação De Jesus Na minha E na sua Nós que temos Devoção Mariana Nós temos Que ser Homens e mulheres Continuadores Dos gestos De Jesus Que o meu Poder Que o seu Poder Seja para Servir Que a minha Vida E a sua Vida Seja compreendida Sempre como Dom Sempre como Graça E se a vida É dom E graça Ela não Me pertence Ela me É dada Por alguns Momentos Para que Eu possa Servir Meus Irmãos e Irmãs Principalmente Os mais Pobres Do que Nós Estamos No tempo Do advento É o tempo Da graça De Deus Na nossa Vida Vamos Confiar Em Deus Junto Dele Nós somos Leões E leoas Confiemos Em Deus E igualmente Confiemos No seu Filho Jesus Nosso amado Redentor Porque junto Dele É sempre Copiosa A redenção Em Jesus Há sempre Uma chance De eu me salvar Há sempre Uma chance De você Se salvar Seja lá Quem eu for Seja lá Quem for você Junto de Jesus O filho De Deus O filho Gerado Intrinsecamente No ventre De Maria Tem sempre Uma possibilidade De recomeçar A vida Que Maria Mãe de Jesus E nossa Interceda por nós Nessa reta Final do tempo Do advento Para que nós Apesar Da nossa Pequenez Nos sintamos Grandes Diante do Pai Diante do Filho E diante Do Espírito Santo Assim Seja Amém Amém E agora Todos de pé Como resposta Conscientes A esta Palavra De Deus Vamos fazer As nossas Preces E os nossos Pedidos E após cada pedido Nós vamos rezar Todos juntos Assim Deus Eterno E fiel Ouvir-nos Todos Deus Eterno E fiel Ouvir-nos Em Cristo Cumpriu-se a promessa Do Pai Para que reconheçamos Que Deus Que Deus Realizou A história Da salvação No meio Da história Humana Rezemos Deus Eterno E fiel Ouvir-nos A salvação É para todas As nações Para que toda A humanidade Reconheça O Cristo Como o enviado Do Pai Para a nossa Salvação Rezemos Deus Eterno E fiel Ouvir-nos Acolha Pai De bondade As nossas preces Que aqui colocamos Publicamente E as que ficaram No silêncio Do nosso coração Por Cristo Senhor Nosso Amém Sentados Sentados Liturgia Eucarística Com Cristo Ao Pai O que temos Para ofertar Primeiro lugar Vamos colocar aqui No altar De Deus Aquelas intenções Presentes Aí no seu coração No coração De você também Que está rezando Em sua casa E assim Colocamos Todas essas intenções Aqui que estão Ao lado Do altar Nós vamos Pedir De uma maneira Especial Por todas as pessoas Que fazem parte Da família Dos devotos Que são Nossos companheiros De evangelização E você Que está aqui No santuário Deseja fazer A sua oferta Lembramos Que a oferta Que você faz É pelas obras sociais Do santuário É para que possamos Receber você bem Aqui na casa Da mãe E pelos nossos Meios de comunicação Já fica aqui O nosso muito obrigado Pela sua parceria E evangelizar Conosco Ao longo dos corredores Tem os cofres Se você deseja Fazer a sua oferta Você pode fazer E na alegria De ofertar Cantemos Ambro 18 As nossas mãos Se abrem Mesmo na luta E na dor E trazem Pão e vinho Para esperar O Senhor Deus ama Os pobres E se fez pobre Também Desceu a terra E fez pousada Em Belém Deus ama Os pobres E se fez pobre Também Desceu a terra E fez pousada Em Belém Oremos Irmãos e irmãs Para que este nosso Sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Santificai Ó Deus As oferendas Da vossa Igreja E concedei Que por estes Sagrados mistérios Sejamos restaurados Com o pão do céu Por Cristo Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo e necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Nós nos louvamos Bendizemos E glorificamos Pelo mistério Da Virgem Maria Mãe de Deus Do antigo adversário Nos vem a desgraça Mas do seio virginal Da filha de Sião Germinou aquele Que nos alimenta Com o pão do céu E garante Para todo o gênero humano A salvação E a paz Em Maria É nos dada De novo A graça Que por Eva Tínhamos perdido Em Maria Mãe de todos Os seres humanos A maternidade Livre do pecado E da morte Se abre Para uma nova vida Se grande Era a nossa culpa Bem maior Se apresenta A divina misericórdia Em Jesus Cristo Nosso Salvador Por isso Enquanto esperamos Sua chegada Unidos aos anjos E a todos os santos Cheios de esperança E alegria Nós os louvamos Cantando A uma só voz Santo, santo, santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam Proclamam Vossa glória Rosana 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 Nas alturas Bendito Que vem Em nome Do Senhor Rosana 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 Nas alturas Na verdade Oh Pai Vos sois Santo e fonte De toda santidade Santificai Pois essas Oferendas Derramando Sobre elas O vosso Espírito Afim de que Se tornem Para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai Nossa Oferenda Ó Senhor Estando para ser entregue Abraçando livremente A paixão Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto é O meu corpo Que será Entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este é O cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será Derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério Da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois A memória Da morte E ressurreição Do vosso Filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão Da vida E o cálice Da salvação E vos E vos E vos E vos nasces dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo, Dom Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Hoje rezamos pela alma de Maria Aparecida Arruda, que tem um ano de falecimento. E de uma maneira muito particular, queremos também neste momento rezar pela Dona Maria de Lourdes Camargo de Souza. A Dona Maria de Lourdes, ela é a mãe do Padre Camilo. Há muito tempo encontrava-se enferma e no dia de hoje faleceu. Entrou na glória do céu. Está junto da Santíssima Virgem Maria e de Jesus nosso amado Redentor. Acolhei-a junto a vós, ó Senhor nosso Deus, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tem de piedade todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. Somos um povo forte quando nós estamos como estamos agora nesta manhã, unidos, unidos como irmãos e irmãs com Jesus e a Virgem Maria. É assim que nós somos fortes. É assim que nós devemos buscar a nossa fortaleza em Deus. E a oração do Pai Nosso nos faz, mais uma vez, compreender que somos irmãos e irmãs. Separados, cada um só voltado para si mesmo, seremos fracos. Rezemos a oração da fraternidade Para que a irmandade, a família, a comunhão Seja forte na minha e na sua vida Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso nome Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivermos a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Quem come minha carne Bebe meu sangue E permanece em mim E eu nele Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Momento da Santa Comunhão Você que está aqui no santuário Em todos os corredores do santuário Pode chegar perto do cordão de isolamento E receber Jesus Pedir-nos um favor Comungue diante do ministro da Eucaristia Pois você afasta um pouquinho Dando lugar também para que o seu irmão e sua irmã Possa comungar Você que está rezando aí na sua casa Fazer Estar em comunhão É estar em comunhão com a palavra de Deus Quando nós estamos em comunhão com a palavra de Deus Nós estamos em comunhão com Deus E com os nossos irmãos Então na alegria de receber Jesus Cantemos Número 30 Povo de Deus Foi assim Deus cumpriu a palavra que diz Uma virgem irá conceber A visita de Deus A visita de Deus A visita de Deus me fez Mãe Mãe do Senhor Nossa Mãe Nós queremos contigo aprender A humildade A confiança total Escutar o teu filho que diz Senta comigo Senta comigo A minha mesa Outra esperança Reúne os irmãos Planta meu reino Transforma o meu reino Transforma a terra Mas que coragem Tens minha mão Povo de Deus Foi assim Nem montanha ou distância qualquer Me impediu de servir e sorrir Visitei com meu Deus Deus foi irmão Mãe do Senhor Nossa Mãe Nós queremos contigo aprender Desapego Bondade Teu sim E acolher o teu filho que diz Senta comigo A minha mesa Doutre a esperança Reúne os irmãos Planta meu reino Transforma a terra Mas que coragem Tens minha mão Povo de Deus Foi assim Meu menino Cresceu e entendeu E a vontade do Pai Conta mais E a visita Foi Deus Quem nos fez Mãe do Senhor Nossa Mãe Nós queremos contigo Aprender A justiça A vontade do Pai E entender O teu filho que diz Senta comigo Senta comigo A minha mesa Doutre a esperança Reúne os irmãos Planta meu reino Transforma a terra Mas que coragem Tens minha Tens minha mão Glória ao Pai Glória ao Pai Comunhão Eis que vem o desejado de todas as nações Ele encherá de glória a casa do Senhor Oremos Saciados Saciados com os vossos dons divinos Nós os pedimos Ó Deus Todo-Poderoso Que possamos realizar O nosso desejo De brilhar diante do Cristo Que se aproxima Como lâmpadas acesas Pelo vosso Espírito Por Cristo Nosso Senhor Amém Dirigindo nosso olhar Para a mãezinha A senhora Aparecida Você que tem aí o folhetinho Da família dos devotos Abre o folhetinho Logo você já vai ver Na primeira página O que? A consagração Com o missionário denturista Padre Vinícius Ponciano Nós vamos todos juntos Fazer a consagração A mãe Aparecida Ó Maria Santíssima Pelos méritos De nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida Imagem De aparecida Espalhais Inúmeros benefícios Sobre todo o Brasil Eu Embora indigno De pertencer Ao número De vossos Filhos e filhas Mas cheio Do desejo De participar Dos benefícios De vossa misericórdia Prostrado A vossos pés Consagro-vos O meu entendimento Para que sempre Pense no amor Que mereceis Consagro-vos A minha língua Para que sempre Vos louvo E propague A vossa devoção Consagro-vos O meu coração Para que depois De Deus Vos ame Sobre todas as coisas Recebei-me Ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por mãe No ditoso Número De vossos Filhos e filhas Acolhei-me De baixo De vossa Proteção Socorrei-me Em todas As minhas Necessidades Espirituais E temporais Sobretudo Na hora De minha morte Abençoai-me Ó Celestial Cooperadora E com vossa Poderosa Intercessão Fortalecei-me Em minha fraqueza Afim de que Servindo-vos Fielmente Nesta vida Possa louvar-vos Amar-vos E dar-vos Graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Cantando e acenando Dá-nos a benção Dá-nos a benção Todo a igreja Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Aparecida Voltemos para o altar central Para recebermos a benção De Deus por intercessão De Maria Que essa benção Nos santifique Que essa benção Nos fortaleça Que essa benção Nos faça Perseverar em Deus O Senhor esteja Convosco Ele está No meio de nós Por intercessão De Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira Do Brasil Desça sobre cada um De vocês Presentes aqui Nesta Basílica E também Sobre cada um De vocês Que nesse momento Se unem a nós Pelo aplicativo Aparecida Sobre o Padre Camilo E seus familiares Sobre Maria Lúcia A benção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Permaneçamos em paz Que o Senhor A Virgem Maria E São José Sempre vos acompanhe Graças a Deus Levantando os dois braços Para os céus Saudando A Padroeira do Brasil Com uma salva de palmas Mais forte Bem bonito Viva Senhora Aparecida Viva Viva Padroeira do Brasil Viva Agora Viva Jesus Cristo Viva Uma salva de palmas Para Jesus Bem forte Que beleza Você que rezou conosco Através dos meios De comunicação Foi bonito Estamos juntos Rezando E você que está aqui No Santuário da Mãe Aparecida Aproveite o dia de hoje Para rezar Para se encontrar com Deus Para renovar a sua fé E ainda dá tempo De você fazer A sua novena Em preparação Para o Santo Natal Que nós temos O livrinho da novena Você pode adquirir Levar para os seus amigos Seus parentes E se preparar bem Bem para a festa Do Natal Que é a nossa festa Que é a festa Do amor de Deus No meio de nós Nós vamos cantar O cântico final E após o cântico final Nós vamos dar as bênçãos Dos objetos De devoção Cantemos Imaculada Maria de Deus Coração pobre Acolhendo Jesus Imaculada Maria do povo Mãe dos aflitos Que estão junto A cruz